Oi, Oi, aqui é a Maria Fernanda e nesse vídeo eu gostaria de falar sobre a Nicki Minaj Que ela vem pro Brasil E eu sou muito feliz por causa disso, né Porque eu gosto da Nicki, eu admiro muito ela como cantora porque ela é top, né E eu gosto muito da Nicki Minaj porque ela usa roupas de todo tipo, de toda cor e cabelo de todo jeito E eu acho que isso é muito legal E as músicas que ela canta também são foda, né São coisas de tipo, que você não... não é qualquer pessoa que diz o que ela diz porque com medo de, infelizmente, ser julgado, né Porque as pessoas julgam muito, né E com certeza a Nicki Minaj não se importava com as críticas Eu gosto muito dela e estou muito feliz de que ela vem pro Brasil no show dela E com certeza eu quero ir porque vai ser emocionante, vai ser incrível E é isso, tchau Eu amo você, Nicki Minaj Eu amo você, Nicki Minaj Eu amo você, Nicki Minaj Illuminata Obrigado.